Beleza? Recebendo aqui o coordenador da competição Davi Camargo Que sabe tudo do futsal, da modalidade E participa falando desse jogo Antes tem a chegada do Colégio Cime É justamente a pergunta que eu tenho, Davi Eu vou fazer daqui a pouquinho Em um momento, enfim, que você possa falar melhor Sobre a possibilidade de reação do Colégio Cime Vamos tentar E aí, esse time tem mais bola? Ah, esse time tem muito mais bola E assim, já começou o segundo tempo totalmente diferente Duas boas defesas do goleiro Marcos E dois chutes do Eduardo Que é um dos goleadores também desse time É um cara que resolve bastante Mas vamos lá, vamos ver o segundo tempo como é que fica Mas o time do Cime tem muita bola ainda para jogar Eles esconderam em algum lugar o jogo Eles estão procurando Posso te falar uma coisa? Pode, é lógico que pode Certeza que eu tenho? Qual é? Vai ser um segundo tempo espetacular Compartilho da sua opinião Eu também estou achando isso Então vamos lá, com o Colégio Cime apertando Tentando o gol E um gol do Colégio Cime aí Já coloca aquele fogo Já coloca aquela gasolina realmente Batido a escanteio Olha o chute desviado Deu sorte A equipe da Citatec também, hein? O chute foi do Albino Ela bateu ali no Leandro E dessa vez Se vai no cantinho Seria gol Mais um chute do Albino Ele fala Meu Deus Como quem diz Não é possível Não entra a bola de jeito nenhum É isso aí, ó Cinco chutes Agora sim Cinco chutes da equipe Cime Tá? Com duas excelentes defesas do goleiro Marques E um único chute do Citatec Citatec precisa se coçar aí Precisa fechar o time direitinho Porque os caras vieram pra cima Realmente pra decidir esse segundo tom Vamos ficar de olho Na equipe da Citatec Nessa falta que vai ser batida pela esquerda O Douglas tá atento ali no gol do Colégio Cime Partiu A bola por baixo Albino ia ficando com ela Escorregou o Marques Mesmo caído Ele conseguiu o passe Leandro bateu O Douglas pegou Voltou o rebote Leandro Vila Nova Albino salvou E o Colégio Cime Erra na jogada de ataque No passe do Eduardo Ela escapou e saiu Oportunidade Para a equipe Para a equipe Da Citatec Uma pancada Bola batida muito forte Pelo Wagner Subiu bastante E acabou saindo Mais uma chance Marcos batendo Ela sobrou Gol É do Leandro Vila Nova E a partir deste momento Gol do principal Artilheiro da competição Ele chega a 40 gols Deixa o Ricardo Marques Da Cimar Na segunda posição É o quarto gol Da Citatec De novo Depois de uma ótima Jogada do Marcos A bola reboteada Sobrou E o Leandro Com o gol aberto Só rolou Tá lá 4 a 0 E bola no fundo Da rede E um gol Importantíssimo O gol do principal Goleador do campeonato E vem de novo Marcos Pé esquerdo Bateu Defesaça Sensacional Do Douglas Botou o rebote Com o Marcos Eu juro Que eu estou tentando Chamar o Davi Camargo Aqui para falar do jogo Fala do gol Davi Então né Cima em cima Cima em cima Tentando fazer o seu gol Para incendiar o jogo Aí Citatec Já deu algum balde de água fria E mais uma vez Jogada do Marcos Uma excelente defesa Do Douglas Mais um azar dele Porque ele defendeu E a bola sobrou Sobrou no pé de quem? Do Leandro Mais uma vez Que não teve Trabalho nenhum Se aquele foi fácil E esse agora? Então Acho que eu já dancei Naquela observação Que eu tinha feito No primeiro gol Olha só a falta Ia tomando um rolinho Daqueles O Felipe Acabou acertando É O cartão Mais que justo né Cartão aí Para Para o Felipe O Marcelo Ia fazendo uma jogada Excepcional E muito típica Do futsal Em relação ao Leandro Ele marcou um gol Mais fácil Do que aquele Que ele já tinha feito Dessa vez A bola ficou mais fácil Ainda Mais perto do gol Ainda Olha o Albino Na jogada Combinada Gol contra Gol Do Colégio Cime O Albino Bateu a falta Ali pertinho Da linha de fundo Veio o toque E o desvio Contra Com ela morrendo No fundo da rede Justamente o Marcos Foi o último A tocar na bola A vantagem ainda é boa Mas tem bastante tempo Gol contra do Marcos Vila Nova Todos os gols Da partida Com os irmãos Vila Nova Quatro a favor Até aqui Até aqui um gol de honra Do Colégio Cime Mas tem jogo ainda Saiu o Fernando Bola devolvida Um golaço Mas olha o que você diz E vamos lá Começou o jogo Cime veio com tudo Para cima Tomou um balde De água fria Mas já Quatro a dois E se continuar Nessa pegada Eu acho que a gente Vai ter muita emoção Ainda nesse jogo Tendência realmente De fortíssimas emoções A equipe da Citatec Vinha com quatro gols De vantagem O Colégio Cime Fez dois gols O sinal de alerta Foi ligado O sinal de alerta Foi ligado O Citatec Não pode perder Agora a cabeça Porque parece Que o Cime Está começando A achar o jogo deles Eles ainda vão dar muito trabalho Nesse jogo Pode ter certeza disso E você acompanhando Um excelente jogo de futsal Você que é do clube Você que curte O canal Da TV Aramaçã Também no Youtube Você que acompanha Pelo site do clube Principalmente Curtindo realmente Um excepcional jogo Um jogo de futsal Que não deve nada Para nenhuma partida De futsal De qualquer campeonato Que seja Muito pelo contrário Tem jogos por aí De campeonatos De federações Até de seleções Que não são tão bons Tão disputados Com jogadas tão bonitas Como esse aqui E um jogo Cheio de emoções Reservadas Olha que bola forte Batida pelo Marcos Teve um leve desvio O Albino Diz que não Mas está marcado O escanteio Movimentação Da Cita Tech Bola por baixo Pegou bem o Douglas Errou na saída De jogo O Marcelo Para a sorte dele O chute foi ruim Da equipe da Cita Tech E do Wagner Vem Colégio Cime Bonita finta Bola batida Marco Aurélio Faz a defesa Pega bem E fica caído Tem a sensação ali De que é o Fernando Jogador do Colégio Cime Enquanto ele está caído Aproveita e passa a bola Para o nosso Davi Camargo Que é coordenador Do campeonato E hoje Nosso convidado especial Falar mais do jogo Das perspectivas Para a sequência Deste segundo tempo Que está pegando fogo Então eu queria até aproveitar Pegando o seu gancho Você comentou Sobre a disputa Do campeonato Sobre quanto o jogo É acirrado Realmente A gente já vem A gente vem trabalhando Tentando equilibrar Esse nosso campeonato interno O mais O mais competitivo possível E hoje a gente vê Que está chegando Num nível Que não está perdendo muito Para outros jogos Aí fora E volto a dizer É um campeonato interno Onde todos tem que jogar São associados Mas a gente vem conseguindo Fazer um equilíbrio legal E acho que essa daí É a demonstração Desse equilíbrio todo É que a gente não tem a chance De mostrar isso agora Mas é só a gente puxar Na tabela Todos os jogos Foram mais de 120 jogos E dentro deles A grande Eu posso Sem medo de errar 80% dos jogos Foi uma diferença De dois, três gols No máximo Nos placares E outra Um campeonato Com 128 jogos Sem um único W.O. Sempre quadra Cheia Sempre com Um banco Nas equipes Muito bem disputado Está show de bola Esse ano Estamos atingindo Uma receitinha Legal Legal E a equipe da Citatec Se vencer esse jogo Monopoliza as conquistas Do ano Já ganhou a copa No semestre inicial Ou seja No primeiro semestre E vai ganhando A taça também Bom, vamos trabalhar com essa possibilidade, se a Cita Tech, por se ganhar esse jogo de hoje, ele monopoliza e nem vai ser feito o jogo de Recopa. Assim sendo, nós vamos... É, tem um momento ali de maior tensão, reclamação do Marcos, tomou o cartão amarelo, tem que ter cabeça mais fria, afinal de contas o time dele ainda está ganhando. Exatamente, se eles perderem na cabeça agora, o Cime engole eles. Mas voltando a falar do que a gente estava falando, se caso o Cita Tech for campeão, ele vai monopolizar, não teria o jogo de Recopa. Porém, eu vou já de primeira mão, a gente vai fazer uma seleção do campeonato para jogar com a equipe que foi campeã de tudo, tá, para o próximo final de semana. Legal, então tem essa seleção do campeonato para jogar diante da Cita Tech, se a Cita Tech realmente conquistar o título também da taça, como já conquistou da Copa. Aí não tem a Recopa, mas tem o jogo contra a seleção do campeonato e vai ser também um jogo sensacional. E vida complicada para a Cita Tech nesse duelo diante da seleção do campeonato, caso se confirme, estamos ainda no segundo tempo aqui. 4 a 2, Cita Tech vencendo. Tem muito tempo ainda, hein? 15 minutos ainda para a bola rolar nesse segundo tempo, 15 minutos e 29 segundos mais especificamente. É, então, faltando 15 minutos aí, tem um detalhe importante da partida que a gente pode até observar. O Marcos, além de ser um... Olha que bola sensacional do Marcos! Gol! Fantástico! Pé esquerdo diagonal, um chute espetacular! Coloca no fundo do gol, bola no fundo da rede. Marcos, Vila Nova. Ele tinha marcado gol contra, já marca a favor de novo. É, é isso. De vez em quando só é gol assim mesmo, Davi. Do nada, que golaço do Marcos. É, então, né, queimou minha língua. É falar que ele era um dos principais articuladores e goleadores. E o que ele fez? O gol. Mas, é assim, ele também é um dos principais marcadores do time. Ele marca muito bem, ele está em todas as bolas e agora ele está pendurado com o amarelo. Ele vai ter que tirar um pouquinho o pé porque é um jogador que faria muita falta para o Cita Tech. Ah, então ele te ajudou. Foi lá e fez o gol, você ia elogiá-lo, enfim. E, realmente, a família Vila Nova com uma participação maiúscula no jogo. Marcos Vila Nova fez o dele. Aí vem o Albino. Na jogada combinada, a porta fechada pelo Wagner. 5 a 2. Cita Tech vai vencendo, Albino. Limpou a jogada, bateu firme. Bola desviada, tem escanteio marcado. Já batido esse escanteio. Na jogada combinada, ali pertinho da linha de fundo com o Marcelo. Devolução, Albino. Bateu em cima do Leandro, já pegou a bola. O Marcos conectou com o Leandro. Vila Nova na marcação, fecha a porta. O Kleber. Bola do Kleber. O último toque foi do camisa 9 da Cita Tech. Segue o jogo. Marcos, Albino. Olha o Marcos, ajeitou. Quem é que chega? Leandro Vila Nova bateu em cima da marcação. Pegou no Kleber. Lançamento do Wagner dessa vez não foi legal. Bola desviada de cabeça, tentativa do camisa 24, o Eduardo. Ela saiu, Marco Aurélio parte para a reposição. Marcos e Albino. É um duelo notável. O tempo todo eles estão ali disputando bolas. Tentativa de chapéu na conexão do 1-2. Voltou o rebote. Marcelo ajeitou. Marcelo ajeitou. Vai bater. Levou no pé em esquerdo. O Kleber devolveu. Marcelo organizou. E o chute não foi bom. Na tentativa do Eduardo, a bola saiu. Falta do Albino. Em cima do Vila Nova. No caso do Leandro, o Vila Nova. Terceira falta cometida pela equipe do Colégio Cime. E a Citatec cometeu já quatro faltas. Vai tentando economizar, porque esse também pode ser um aspecto decisivo nesta final de campeonato. Com certeza. Quatro faltas. Faltando, se eu não me engano, quantos minutos? 14 e 6. Olha aqui, já batida a falta. Bola desviada. Eduardo. E aí, Eduardo? Está todo mundo marcado, Eduardo. Diga, Davi. Está faltando 14 minutos. Quatro faltas. Isso aí pode ser um fator realmente decisivo dessa partida. Vamos aproveitar. E assim, duas pessoas, você nem comentou durante o jogo, que foi os dois árbitros. Leandro e Eberson. E quando não se comenta de árbitro é porque eles realmente estão indo bem. Eles estão segurando bem o jogo. Dando cartão na hora que tem que dar o cartão. Não parando o jogo por qualquer falta. Então, é assim, não falar dos árbitros é um bom sinal. Praticamente só falamos na ficha técnica. O que é ótimo. Concordo com você. Assina embaixo. Está aí o Marcos. Bonita jogada. Tentou recolher por dentro. Abriu o compasso e acabou perdendo a bola o Leandro Aledo. Está aí de novo o Aledo participando da jogada. É o Camisa 6. Wagner. O lançamento do Wagner. Boa defesa do Douglas. Saiu rapidinho com o Marcelo. Tinha espaço. Já não tem mais a liberdade. Troca por baixo do ar. Ajeitou o pé esquerdo. Bateu em cima do Aledo. Marcos cadencia a saída de jogo. Wagner com o Aledo. O toque não foi bom. A bola fica fácil. Douglas já conduz. Ali até o Cleber. Vem de cabeça Marcos em dois momentos tocando pelo alto. O Cleber também de cabeça. A bola ficou com o Leandro Villanova. O atilheiro do campeonato até então. Está aí de novo o Villanova. Que bancada. A bola pegou na trave e voltou. Rebote. Gol da Citatec Wagner. Bola no fundo da rede. Está lá. Tem gol. Tem gol. E o placar. 6 a 2 neste momento. Já é um placar mais elástico. Tem tempo ainda. E ainda recuperou-se bem a Citatec. Davi. Sim. A Citatec já pode respirar um pouquinho mais. Já começou até a revezar um pouco o seu time. Descansar seus principais jogadores. Agora nós temos na quadra aí o Danilo. Acabou de entrar no lugar do Leandro. Eles vão usar isso aí. Para dar uma respirada e voltar com um pouquinho mais de força. 6 a 2 realmente é um placar um pouquinho mais tranquilo. E por se tratar de uma decisão de campeonato. Não tem muito o que fazer o Colégio Cine. Vai ter que partir para cima em busca de uma nova reação no jogo. E naturalmente acaba cedendo mais espaços. Olha aí. Mais uma chegada. E que pancada do Marcos. A bola pegou forte ali. Exatamente no Marcelo. Aí o Wagner. Albino na marcação. Wagner no lançamento. Marcelo. Escapou. Levou no pé esquerdo. Ficou difícil ali a manutenção da costa de bola. Ele estava com muita velocidade. Wagner soltou a bomba. A bola foi longe. 11 minutos e 25 segundos. É o tempo restante. Tem pedido de tempo. E você analisa. Davi Camargo. Coordenador da competição. E nosso convidado especial. Parece que a equipe Cine sofreu o baque desse sexto gol aí. Dessa maior vantagem da Citaté. Você vê no semplante dos próprios atletas. Eles estão um pouquinho mais preocupados. Mas assim. Nada como um golzinho a mais aí deles. Para dar uma incendiada. Dar um gás um pouquinho maior. E eles começarem a ir atrás. Vamos à sequência aqui do jogo. Com 11 minutos e 25 segundos restantes ainda. Bom. 11 minutos e 25 segundos. Para que a Citaté possa manter. Ou quem sabe até ampliar. Essa boa vantagem. Está ganhando o jogo 6 a 2 no placar de momento. Ou para que o time do Colégio Cine consiga uma reação como fez no comecinho do segundo tempo. Quando diminuiu a vantagem. Deu uma encostada no placar. O jogo pegado. O Cleber. Está aí a participação. Na jogada de ataque. Que finta bonita. Tem que um chute. Eduardo vem por baixo. Firme demais na marcação. Danilo Inamini. Passa do Danilo. Marcos tentou a finta. A bola pegou no Albino. Olha a falta do Inamini. Falta do Danilo. É a quinta falta da Citaté. Será que você está falando do Danilo? O Danilo é uma espécie de um talismã. Porque a equipe que ele cai no campeonato interno é campeão. Ele está indo já para a quarta final dele consecutiva. Ele é um talismã. É realmente brilhando a estrela aí do Danilo. Nasceu para ganhar títulos. Fazendo uma referência ao futebol de campo profissional. É o Edu Dracena aqui do campeonato interno. Olha a bola batida aí pelo Albino. Ela saiu. E a falta foi cometida pelo iluminado Danilo Inamini. Campeoníssimo aqui no Clube Atlético Aramaçã. Bom, a equipe da Citaté que cometeu a quinta falta. E comete a sexta. Ou seja, vem para o tiro direto o time do Colégio Cime. E isso também pode aquecer mais esses dez minutos e trinta e seis segundos que restam de jogo ainda. Então, é aquilo que a gente tinha comentado, que pode ser um fator determinante aí. E imagine que dez minutos cronometrados, que é um bom tempo, tá? A equipe de Citaté vai ter que jogar sem fazer falta. Porque qualquer falta agora, a gente está vendo aí quase um pênalti. Albino posicionado. Albino posicionado. Marco Aurélio no gol. Albino manda por cima. Não foi bem na cobrança o Albino. E o Marco Aurélio estava lá fechando todas as portas. Olha aí o Marcos. Na cavadinha, manda pelo alto. É, estava muito marcado, né? Já chegou ali o Kleber mordendo realmente. Saiu do gol o Douglas e ele utilizou o recurso que tinha. Tem mais Colégio Cime no ataque. Bola batida pelo Albino. Passa perto demais. Aí o Aledo. Leandro Aledo, camisa seis da Citaté, que é ele mesmo o responsável pela reposição de bola. Recebe do Marco. Faz o lançamento. Bola invertida. Saiu. Restando nove minutos e cinquenta e oito segundos de jogo. Seis a dois o placar. Marcos, boa bola tocada por baixo. A devolução foi ótima ali do Marcos. Buscando o Wagner e a saída do Douglas foi excelente. Aí o Kleber. Começa a jogada com o Albino. Eduardo pede bola. Kleber também. Quem recebe é o Kleber. Marcelo fica ali mais pelo meio. Kleber vem com ela. Tenta o espaço para o chute. Danilo e Nanini. Fica na marcação. Bola tocada. Marcelo pegou ali de sem pulo. Mas mandou longe do gol. Cada minuto que passa faz com que a Citaté fique mais perto do título. Já ganhou a Copa. Vai também para a conquista da Taça. Pelo menos é o que nós estamos vendo até este momento. Ganhando os dois campeonatos. Ganhando nos dois semestres. Evita a Recopa. Aí vai jogar contra a seleção do campeonato. Jogo diante da seleção do campeonato. Muito mais para o amistoso. Um jogo até de homenagem à equipe da Citaté. Que vai confirmando aqui a conquista da Taça também depois de ter vencido a Copa. Danilo e Nanini. Fica na marcação. Bola do Albino. Pega na trave o chute do Eduardo. E a sorte também sorri para a Citaté. Exatamente. Hoje está dando tudo certo para a Citaté. Até falando na falta direta que o Albino perdeu. Olha, eu não me lembro do Albino perder falta direta assim. E os chutes dele nenhum está indo no gol. Então assim, a sorte está sorrindo para o Citaté hoje mesmo. Um, dois, bem feito. Kleber tem que chute. A bola foi afastada. Essa foi lá no teto do ginásio. Essa quase que sai do ginásio. Porque a vontade foi grande, né? Marcelo limpa bem o lance. Carregou. Bola na cabadinha. No rebote o Kleber não consegue o chute. Wagner. Bom passe dele. Olha o Marcos tentou a inversão buscando o Inamini. Quarta defesa. Danilo e Nanini. Marcos. Olha o chute bem esquerdo. Que defesa sensacional. Sensacional do Douglas. Voltou. Tem escanteio. A equipe da Citaté aqui. Danilo e o Inamini. Partiu. Bola passada. O chute. Mais uma defesa do Douglas. Bola do... Camisa 6. Leandro Waledo no chute. Olha o Marcos. Como ele inferniza a defesa. O tempo todo ele está ali tentando o gol. 6 a 2 é o placar da partida. 6 a 2 é o placar da partida. 6 a 2 é o placar da partida. Os 6 gols marcados pela equipe da Citaté. O Marcos fez 3 gols. O Leandro fez 2. E o Wagner fez 1. E o gol do Colégio Simi. O primeiro gol foi marcado pelo Marcos. Também foi um gol contra dele. Olha aqui a boa chegada do Marcelo. Que tenta o chute. Não teve jeito. A bola foi para fora. 6 minutos e 50 segundos. É o tempo restante. Marcos. Ajeitou. Pisou. Protegeu. Ganhou mais alguns segundos importantes com a bola. Vem o Marcos. Depois da pisada ali do Felipe. A TV Aramaçã acompanha a decisão da taça que leva o nome do clube. Na Série A. Citatéque 6. Colégio Simi 2. E tem mais Citatéque no ataque. Desta vez a bola do Wagner foi longe. Boa finta do Marcelo. E aí a jogada invertida. Passe por dentro. Kleber dominou. Limbou. Tentou bateu. Fecha na marcação. Leandro Villamova. Bola tocada curtinha. Emerson participou. Deixou com o Kleber. Ele faz a inversão. E a bola sai. Leandro Villamova disputa ali com o Marcelo. O último toque foi do Marcelo. Linha de fundo. Escanteio marcado. 6 a 2. Bola batida pelo time da Citatéque. O chute foi do Felipe. Já vai carregando o Emerson. Albino. Joga por dentro. A defesa chega e afasta. Reposição foi feita. Vem com ela. Vem carregando o Douglas. Inversão até o Marcelo. Partiu o Albino. Tocou por baixo. Ele fez a porta. Afastando mais uma vez. Então, eu acho que é assim. O Cime está perdendo uma grande oportunidade. Eu acho que essa ideia tinha que partir do banco. Do rapaz que está como técnico hoje. Que é o Vinícius Toledo. Porque o Cime. A Citatéque já está com as seis faltas. Eu acho que eles tinham que usar o Albino. Que é bom no drible. E ir para cima. E ir para o rabisco. E chamar a falta em cima dele. E eles não estão tentando fazer isso hoje. E acabam consagrando a defesa do time da Citatéque. Porque nós já vimos aí uma infinidade de chutes. Do colégio Cime. E as bolas todas batendo na zaga e subindo. Bate na defesa e sobe. Enfim. Desse jeito o tempo vai passar. Daqui a pouco o jogo acaba. E a Citatéque fica realmente com o título. Observação muito pertinente do Davi. Que está com a gente nessa decisão aqui. Ele é o coordenador do campeonato. E hoje é o nosso convidado especial comentando a final. Albino. Marcelo. Olha lá. A defesa chegou cortando mais uma. Bola em jogo novamente. Vem com ela o Albino. Albino. Retoma bem a Citatéque. Tem uma condição muito boa no placar do jogo. Vai mantendo a posse de bola. Cadencia o ritmo. Fica com a bola. Faça a defesa. O Marco Aurélio. Desvia de cabeça a defesa. Aliás, estava ali no ataque o Felipe tentando desviar de cabeça. E marcado pela defesa. Não conseguiu um bom toque não. Tem mais Citatéque. Felipe com ela. Toca pelo meio. Marcos limpou. Legal. Vai fazer. Bateu. Defesaça. Que bela defesa do Douglas. E o Marcos é muito apelidoso. Ele numa fração de segundos organiza, limpa a jogada, bate e quase marcou mais um. Falando em marcar mais um por pouco, o Aledo não faz o dele. Que defesa esplêndida do Douglas. Muito difícil. Uma bola baixa, diagonal, rápida, quicando. Ele defendeu. Citatéque permanece no ataque. Leandro Aledo. Você vê na imagem aí. Ele domina. Diminui o ritmo. Ganha tempo. Bola com o Marcos. Lançamento. Douglas pega. Passe do Alvino não foi legal. A gente já vê o time do Colégio Cime. Neste momento, antes tem a jogada de ataque aqui da Citatéque. Bola pelo alto. Toque de cabeça. Gol! Da Citatéque do Felipe. De cabeça. De cabeça. Há pouco ele tinha tentado um cabeceio, não tinha sido tão legal desta vez. Conseguiu ganhar no alto do Douglas. E a bola foi para o fundo da rede. É um belo gol. É um gol difícil. Um gol de cabeça no futsal é algo bem comum. E cartão amarelo. O Douglas está começando a perder a cabeça. Inclusive, trabalhou e está trabalhando bastante. Você estava comentando da equipe Cime. Eu acho que a equipe Cime já está meio que jogando a toalha. Já não estão vendo mais chance. As coisas realmente não deram certo. Eles já estão até... Um já olhando um pouquinho mais torto para o outro dentro da quadra. Um dá um passe e o outro já está virando as costas. Infelizmente, não deu para a equipe Cime dessa vez. E aí tem mais uma falta marcada. Quarta falta cometida pelo Colégio Cime. Felipe está ali perto da bola. Vai ajeitar. Já arrombou. Vem o Marcos. Solta a bomba. A bola sai. Evandro. Tentava o chute. Ou o passe. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. A equipe do Colégio Cime perdeu a bola. Felipe também vacila. Mas consegue manter a posse com esse lateral marcado a favor da Citatec. Felipe. Felipe evita a saída. Ajeitou buscando o Leandro. O Vila Nova vem antes. O Evandro perde a bola. Vila Nova com ela. Vai ganhando tempo. Protege bem. Ninguém toma a bola dele. 1 minuto e 21 segundos. A Citatec vai ficando com o título 7 a 2. O título não muda mais de mãos não. É só mesmo questão de aguardar o apito final. O tempo se esgotar. Tem Marcos de novo no ataque. Ele bate firme. Parte do time ainda falou Marcos. Toca a bola Marcos. Mas mesmo assim ele foi para o chute. Buscou mais um gol. Eduardo, vê quais são as opções. Não chegou ninguém. Ele mesmo bateu. E bateu longe do gol. Último minuto já do jogo. 58 segundos é o tempo restante. Davi Camargo, a sua análise. Seu comentário até final. Porque de fato o título já tem dono. Realmente você tem razão. O título já tem dono. É a Citatec. A Citatec levou tudo. E a Recopa vai ter que jogar contra a seleção. Mostrando, vamos dizer assim, até para prestigiar o time. E poder receber a medalha da Recopa fazendo uma partida. Agora vamos falar de um atleta em especial. O Douglas. Depois dizem que goleiro pouco trabalha. Vai falar isso daí para ele hoje. Ele vai sonhar até com Marcos Villanueva. O que esse menino trabalhou hoje foi um absurdo. É uma pena. Uma pena que o Colégio Cime não tenha encontrado o seu jogo. Acreditava que o jogo fosse bem mais disputado do que está sendo hoje. Uma representação do que foi o primeiro turno. Mas infelizmente as coisas no futebol são assim. E tem aqui o Marcos na jogada por baixo. Sentiu ali o Albino, hein? Na saída de gol, o Douglas acabou sem querer, obviamente, atingindo o Albino. Caído o Albino, restando 52 segundos. Só recapitulando aqui enquanto o Albino se levanta. O Leandro Villanova começou esse jogo. Tentando assumir a artilharia da competição. E ele conseguiu. Ele tinha 38 gols, marcou 2, foi a 40. E com 39 gols fica na segunda posição o Ricardo Marques. Da equipe da Eletrônica Cimar. E o Marco Aurélio vai terminando também o campeonato. Como menos vazado. Ele tomou 2 gols. 51 gols sofridos em 20 jogos. Ele está completando hoje o 20º jogo. Então realmente a Cidadeca não deixa dúvidas, né? Não deixa dúvidas porque... O goleiro menos vazado, o artilheiro, um ataque realmente espetacular. O Marcos fazendo uma partidaça aqui. Goleando 7 a 2 numa final. E vem mais um. E vem mais um. Gol do Marcos! Marcos Villanova. É o quarto gol dele a favor da Cidadeca nesse jogo. Vai a 35 gols. Se tivesse mais jogo, não sei não. Ele ia brigar também, hein? Pela artilharia da competição. 8 a 2. É fim de campeonato com uma goleada esplêndida da equipe da Cidadeca. Maiúscula! É disso que falamos em Cidadeca. Acabou! Fim de jogo faz a festa a equipe campeã! Faz a festa a equipe campeã! Valeu pela participação, Davi Camargo. Muito bacana ter você com a gente aqui. Parabéns aos dois times finalistas, ao campeonato e à Cidadeca em especial. Eu aqui agradeço pelo convite, tá? E parabéns às duas equipes. O placar de 8 a 2 foi um mero detalhe. As duas equipes mereciam estar aqui, tá? E foi campeã a melhor equipe, a que fez o melhor campeonato. E é campeã da Copa, da Taça e a Recopa também é deles. Muito obrigado, tá? E boa tarde pra vocês. Legal! E neste final de jogo, vamos ouvir personagens importantes desta decisão. Valeu, Rafael. Eu converso aqui com o Marcos Villanova. Marcos, uma vitória convincente, né? Era pra vocês levarem os dois títulos do ano. É isso aí, ó. Uma vitória que veio pra somar o que a gente fez aí no campeonato. Jogamos um primeiro turno perfeito. Ganhamos dos caras aqui. A gente é tudo amigo. Eles falaram que a gente tinha ganhado a Taça Guanabara. E agora brincando com ele, nós ganhamos a Taça Rio também. É campeão de tudo. É isso aí. Jogamos com vontade de jogar. Nosso time é um elenco muito bom. Os meninos aí, vamos chegar pra ano que vem de novo. Converso com o Albino aqui também. Fala um pouquinho desse resultado, dessa decisão. O final é complicado, é outro jogo, né? É outro jogo. Hoje, infelizmente, não deu. Mérito deles. Hoje a gente teve um pouquinho de azar em termos de a bola sobrar e tal. Mas isso faz parte do espetáculo. Não tem nem o que falar. Mérito deles. Agora, infelizmente, a gente estava invicto. Perdemos a final. Eu me machuquei. Tive uma lesão séria no tornozelo. Não era nem pra mim estar jogando. Tô com o tornozelo aqui, enfaixado. Mas é uma final. Não dá pra ficar de fora. E parabéns pra nossa equipe também. Pô, pra chegar invicto até aqui, não tem que agradecer. Perdemos, mas de cabeça erguida também. A gente sabe que é uma forte equipe. Agora que vem o verão aí, estamos aí com um time forte pra chegar no título também. Legal, show de bola. Léo Lucas conversando aí com a rapaziada, com os protagonistas desta final. Realmente fantástico o título da Citatec. E monopolizando, hein? Ganhou a Copa, ganhou a Taça. E aí vai pra um jogo diante da seleção do campeonato. Só mesmo pra receber as medalhas e toda a festa, depois de uma campanha fantástica. Você fica aí com as imagens da festa, as imagens da comemoração merecidíssima dessa equipe da Citatec, que fez um campeonato espetacular. Valeu pela companhia! Continue aqui na TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã.